Música Você vai fazer um abacalhau, um abacalhau de forno, né? Então, como que eu vou fazer? Eu já deixei de molho, gente, a partir de ontem eu pus pra meio-dia e hoje já são uma hora da tarde Eu tirei, essas aqui, essas apostas já lavei Tá limpinha Vou mostrar pra vocês aqui, já não tem sal, vocês vão provar assim, ó Vamos ver que não tem sal E o processo de limpeza é muito fácil Eu fiz isso aqui, depois desse tempo de molho essa escamazinha aqui sai toda Então é bem tranquilo de limpar Vou deixar um pedaço pra limpar pra vocês verem Ó, tá limpinho Tá vendo? Já não tem escama a mais E vocês provam Eu não troquei água direto não Troquei umas três vezes só Tá? E eu, o tempo que vocês deixam ela de molho Só de ficar de molho na água Já é o suficiente pra tirar o sal Aí já vou mostrar pra vocês o próximo passo Como já tá lavado Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou montar esse prato Eu vou colocar as batatas por baixo As minhas batatas estão pré-cozidas, tá? Pra não dar água Então vocês fazem essa camadinha pra batata E pra não queimar o peixe por baixo também Então é interessante ser colocada nessa batata E em seguida eu vou colocar as minhas costas Vou colocar por cima E vou fazer o meu molho Eu vou voltar agora e fazer o molho Vou ensinar vocês a fazer o molho Eu vou fazer o molho Então eu vou mostrar pra vocês como que eu preparo É só pra dar uma suadinha na cebola Pra que ela não solte muita água depois Porque ela já fica rinchinha Vou colocar o azeite O azeite é umas 3 colheres de sopa Assim, bem generosa Dá pra ver aqui E vou deixar minha cebola dar uma murchadinha Não precisa deixar muito não Em seguida eu vou apresentar o louro em pó Eu vou dar uma paradinha aqui A minha cebolinha tá aqui Eu dei uma paradinha porque a minha filha entrou aqui Então pra não atrapalhar as gravações Eu dei uma paradinha pra atender ela Desculpa aí o barulhinho dela, viu gente? Peço a compreensão de vocês Porque às vezes tem hora elas façam um barulhinho mesmo Agora bem em seguida eu vou colocar um pouco de alho desidratado É uma colher de sopa, tá? Que eu coloquei aqui Em seguida eu vou colocar aqui Tem um tomate Esse tomate médio assim, ó Picadinho mesmo Que é pra dar uma corzinha E a cebola eu peguei uma cebola média, tá? Cebola pequena média Não muito grande Não precisa deixar ela murchar muito Porque como esse bacalhau vai pro forno Então não tem problema Ela fica... É somente pra dar uma corzinha Uma refogada no tomate Junto com o alho Pra dar aquele gostinho diferente, né? Vou vim comer o champignon O champignon eu cortei o meio Porque o meu era maior Então eu cortei o meio Então tá muito grande Então um sachêzinho, viu? De 200 gramas Acho que não Chega 200 gramas não De 150 gramas Vou colocar um pouquinho mais de azeite Esse aqui vai ser a base do meu peixe Então eu coloco bastante azeite Ó, aqui já tá prontinho Vou acrescentar o limão Um limão médio Desse limãozinho deste, né? Que a gente achou aí no sacolão Todo lugar tem Vocês olham pra ver se tem semente Vou dar uma paradinha aqui Mamãe, eu quero a água Já coloquei o limão Coloquei o meio Vou colocar a outra metade Hoje a minha filha tá querendo aparecer Perdão pelo barulhinho Ela entrou aqui na cozinha me pedindo água Então perdão aí, gente É um incômodo aí E agora, gente Eu vou vir em seguida Com esse prato Vou já colocar em cima do meu bacalhau Todas em cima das minhas postas Só um minutinho aqui Vamos colocar nele todo Vou dar uma paradinha aqui e volto, viu, gente? Vou só acabar de colocar aqui e volto Coloquei aqui Então em seguida Agora eu vou colocar um pouco de alho poró Isso aqui fica ao gosto de vocês Tem gente que não gosta Mas eu aconselho experimentar Porque é uma planta muito gostosa Então, e muito boa pra saúde Então bem interessante ter em casa E usar Em seguida eu vou colocar a cebolinha Salsinha E vou colocar o almoço Eu cozinhei dois ovos Vou cortar o meio Quem quiser colocar inteiro também é legal, viu, gente? Fica aí o gosto de vocês E eu vou colocar um sazão de alecrim, viu, que eu gosto muito Uma outra planta aí também Que quem tem em casa a gente usa Porque é muito bom É o alecrim Eu até pranto muito, mas não tenho muita sorte no tele É uma planta muito complicada de pegar Seguida um pouco mais de azeite nesse prato Vou levar pro forno por 40 minutos O azeite é generoso mesmo, gente Porque o que cozinha o peixe é o azeite Então tá aí meu prato Só levar pro forno E daqui 40 minutos eu volto E mostro vocês ele prontinho Agora meu prato tá pronto Então eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou Olha as postas que legal Ficou bem suculento E olha que maravilha, ó Vale muito a pena fazer, né? Então eu vou pôr uma posta aqui Pegar um pouquinho desse recheio, né? É tudo de bom É um prato bonito aqui Olha só que maravilha Deixa eu virar aqui pro polo ver Olha que prato delicioso E o melhor, né? O peixinho Olha como é que ele fica Vou provar aqui Nossa, muito bom, viu gente? Minha filha tá subindo na mesa aqui já querendo provar Tá uma delícia Espero que vocês gostem Então me ajuda Dá no peito Um abraço a todos vocês Muito obrigada por acompanhar a gente Curte aí nosso canal Faça nossa receita Olha que receita bacana Olha o peixinho como é que fica Vou quebrar bem pra vocês poderem ver de casa O bacalhau fica bem macinho Muito gostoso Muito saboroso Obrigada a todos E até a próxima receita Obrigado 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 Obrigado